Música Guarda compartilhada não impede mudança da criança para o exterior, define terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os últimos momentos no Brasil ficaram registrados nas fotos e na memória do pai. Diego se despediu no ano passado da filha de 13 anos, que foi morar com a mãe na Escócia. A decisão foi tomada em acordo com a ex-esposa, com quem tem a guarda compartilhada da filha. Quando surgiu a proposta de levar a Júlia, eu aceitei de pronto e falei, vai ser bom para as duas e para mim também, saber que a Júlia está num país muito bom e tendo uma boa educação e tudo mais. Não tem por que ser contra. Aí eu concordei. Apesar da distância, o dia a dia da filha é acompanhado com a ajuda da tecnologia, por ligações de vídeo. O desenvolvimento da menina no país e as visitas futuras ao Brasil e dele à Escócia fazem parte do acordo da guarda compartilhada. A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, então não tem mais desculpa para se tornar ausente ou estar distante. Não tem como estar distante hoje. Ela está longe, eu não posso dar um abraço e etc. Mas assim, eu sei que ela está num ambiente que vai ser muito melhor para ela. E com as redes sociais a gente conversa o tempo todo e eu vou estar acompanhando a educação dela, a evolução dela no aprendizado da língua diferente. Eu vou estar sempre próximo, entendeu? Isso não atrapalha em nada. A advogada Letícia Ferrarini ressalta que neste tipo de guarda é definido um lar de referência. Mas o objetivo é estabelecer também o compartilhamento de responsabilidades. Guarda compartilhada é o exercício conjunto de todas as questões que envolvem os filhos, as tomadas de decisões, as responsabilidades, as definições, a convivência. Quando se fala em guarda compartilhada, o caso concreto é que vai definir exatamente de que forma, sempre visando o que é melhor para a criança, para o adolescente, num determinado contexto familiar, nessa nova estrutura que se forma quando o pai e mãe não mais convivem sob o mesmo teto. Então, justamente, o que se define na guarda compartilhada? É uma rotina de convivência em que se mantém estreita a relação parental, pai e mãe. É manter a conexão dos filhos com ambos os genitores, mesmo que o casamento não exista mais. Em um caso semelhante julgado pelo STJ, a terceira turma entendeu que na guarda compartilhada não se exige a custódia física conjunta da criança. E por isso, é possível que esse regime seja fixado mesmo quando os pais morem em países diferentes. Além disso, essa flexibilidade não afasta a possibilidade de convivência da criança com os dois genitores e a divisão de responsabilidades. Com esse entendimento, a terceira turma reestabeleceu a sentença em primeira instância, que autorizou a mudança de uma criança para a Holanda juntamente com a mãe. É que, em segunda instância, o tribunal manteve a guarda compartilhada e determinou que a convivência presencial com o pai fosse quinzenal, o que impediria a menor de ir morar na Holanda. A relatora do Recurso Especial da Mãe no STJ, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que a guarda compartilhada não se confunde com o regime de guarda alternada. Segundo a relatora, a guarda compartilhada, além de não exigir que a custódia física da criança seja exercida de maneira conjunta, não é obrigatório haver tempo de convívio igualitário entre os pais. Essas definições podem ser flexíveis e ponderadas pelo juiz, como no caso concreto apontado pela ministra no voto. Existe a previsão de retorno da criança ao Brasil em todos os períodos de férias até complementar 18 anos, com custos integralmente suportados pela mãe, utilizando ampla e irrestrita a utilização de videochamadas ou de outros meios tecnológicos de conversação e de convivência diária quando o pai estiver na Holanda. A ministra enfatizou ainda os potenciais benefícios que a criança terá ao morar na Holanda, país que pode oferecer oportunidades culturais, de educação, ciência e lazer.